Aí galera, chegou a minha encomendinha, mais outra O verginho vai ficar com, sei lá hein Chegaram as encomendas Vou abrir depois pra vocês verem A surpresa O antes, bagaçado E depois Aí galera, chegou a minha embreagem cerâmica Vou abrir aqui Ceramic Power 980 Libras, vamos ver A especulação do produto Vamos abrir a caixa aqui Vou te chegar do correio Um adesivo Adesivo de Power Da loja, quem quiser comprar O cartãozinho Aí galera, embreagem cerâmica aí Quatro pastilhas Com mola Ceramic Power Bem utilizado esse carro turbo aí Depois de fazer o teste Ceramic Power Vamos lá, vamos lá, vamos ver E aí galera do meu canal Chegando mais um vídeo aí do Cabo Furtado Aí lembra aquela vez que eu bati Coloquei aqui, chegou minhas encomendas do correio Aí o antes e o depois Que eu coloquei a capinha aqui Tudo estourado, aí a capinha zerada Ó, novinha a capinha Ficou zeradinha a capinha Tava tudo bagaçada, fez de ver Agora ficou chique Aproveitando o embalo aí, ó Um negocinho que eu gostei pra caramba Minha voltímetro Marca a amperagem da bateria Nos quadrados é o canal Encaixa certinho aí, ó, quem tem quadrado Todos quadradinhos Tem essas Quando sobra o botão, não tem Tem o pisca-alerta, tem tal Aí sobra algum botão, tem essa capinha aqui Fecha pra não ficar feio, né Aí eu fui e comprei o voltímetro É mesmo encaixa, você só faz um cortinho aqui Encaixou Aí ajuda pra caramba Você sabe se a bateria tá carregando ou não Nós tem carro turbinado aí A força no motor lá Estoura a correia, ó Que faz girar a bomba d'água Tá ligado? Não pode deixar o motor aquecer e tal Senão o prejuízo é maior Aí isso me ajuda muito no dia a dia aí Aí olhando na Fulltech aí A gente acompanha, ó O volts da bateria Batendo, ó, 12.5, 12.4 Diferença de 1, mas É a mesma coisa Eu ligando o carro Olha lá, ó 13 Vai aumentando Senão que tá carregando Se tivesse 12 Não tava carregando Olha o roco do bichão aí, ó Cabeçote com comando Fica embaralhando aí, ó Morreu Então é isso, galera Aí, ó 12.7 12.7 Firmeza Viu como marca certinho? Isso é só Tem umas encomendas pra chegar aí Logo eu vou fazer outro vídeo A bola da mutante aqui, ó Uma bola GT de alumínio Com LED azul Coisa mais Ele deu um botão aqui, ó Se marcar no botão Vou colocar o 3-step aqui 3-step não O meu não tem 3-step O meu é corte de Botão do corte, né Fazer pipoco E tem uma manopra do Frente de mão Trocar a manopra Que é feia pra caramba Isso aqui eu comprei Já vou trocar Tem um esqueminha Que eu vou ensinar, galera Como colocar o friso cromado Aí, ó Eu coloquei esse friso cromadinho Aqui, ó Tá até brilhando, tá vendo? Ó, faz sete meses Que tá aqui, ó Não sai mais nem Que eu reza bravo E vou ensinar Pra colocar no para-choque também Um esqueminha aí Ninja It ain't my fault 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 Obrigado.